Ai, vamos lá, vamos insistir, vamos insistir um pouquinho, vamos, vamos insistir um pouquinho Amanhã vai ser um dia enrolado pra eu gravar, entendeu? As partidas que eu fiz recentemente foram tão tristes e deprimentes Eu descansei umas meia horinha, uns 20 minutinhos, sei lá, pra poder respirar fundo Então vamos tentar ver se agora a gente faz uma partidinha decente Porque tá cada vez pior pra mim Puta que o pariu Eu vou mudar duas coisas no episódio de hoje, galera Porque os dois últimos episódios vocês viram que foram deprimentes O último, então eu nem falo nada, aquela partida pra encerrar Foi a maior vergonha da história ever Mas agora eu vou mudar duas coisas Uma, já coloquei o meu control freak de volta Porque eu estava sem o control freak Vocês sabem, se você acompanha o RTC do BO2 Você sabe que isso é importantíssimo pra mim E a outra é que eu vou mudar pra uma classezita Cadê minha arma, tio? Ô, obrigado eu, hein? Olha o jogo bugado, olha aí, ó Carregando aqui a textura ainda Aí, voltou agora, normalizou, beleza Esse mapa tem disso Tem um cara ali que o teammate não viu Mas eu vou pegar ele por aqui pelo lado Ele vai querer descer, ó Tá ali Ele tá ali Eu falei que eu vou mudar duas coisas Uma foi o control freak que eu falei que ia colocar E já coloquei E outra coisa que eu preciso mudar Tem alguém atirando em mim Barulheira de tiro aqui, véi Outra coisa que eu já mudei também É que agora eu vou botar uma classezinha de lightweight Porque vocês sabem que eu jogo Ai, o cara aqui, o cara subiu Nossa, não deu tempo de eu pegar o cara Ah, por que que não deu tempo? Eu tô com duas barras Como é que eu acho uma sala com duas barras, de repente, véi? Uma sala chilena Tava achando sala tão bem recentemente, véi Bom, vamos ver se dá pra jogar Se não der o vaso Bom Pelo menos deu pra pegar um Dificilmente eu ia pegar os dois com duas barras Eu mudei pra uma classezita de lightweight Marathon Porque eu jogo muito melhor de lightweight Já falei isso pra vocês Lightweight é OP demais nesse jogo Não tenha dúvida Não hesite Se você quer dominar no BO1 Coloque o lightweight Porque ele é OP pra cacete Então eu vou tirar aquele scavenger Porque aquele scavenger Eu tava forçando muito a barra Pra pegar a porra do Tactical Mask Então eu tava usando o Tactical Mask Com o scavenger toda hora As últimas partidas não foram boas Eu devia ter mudado isso Já foi um Agora foi o outro Nossa, olha eu O Nando com duas barrinhas, hein Acho que eu vou ter que ficar Um tempito por aqui Camperando Bom, isso foi teammate Ainda bem Vou camperar um pouquinho por aqui Porque Ah, teammate também Meu Deus Vou ficar me assustando Quanto tempo vocês Tá, o Arcex não fez nada ainda Tá rodando por ali Por dentro da casa Eu fiquei com tanta vergonha Galera Da última partida Que porra Eu quase desisti De jogar BO1 Pra mim Ai, caralho Refacada Ainda bem Que tinha um teammate junto Pra me roubar o kill Tornon No cara Não deu pra dar o Tornon Quer dizer O Tornon eu dei Eu só não peguei nenhum tiro nele Ah Tinha um babaquinho aqui Porra, tá ruim Eu não sei se eu vou continuar Nessa sala com duas barras não Galera Esse host não quer migrar A sala inteira Tá prejudicada Por causa desse cara aí De host E tem um brother de comando aqui Que eu fiquei com inveja Boa, garota Vou ficar Agora eu vou ficar nessa sala Não tem por que ir embora agora Quer dizer Não tem por que não Não tem como ir embora agora Ai, tem sim Meu Deus Por que esse cara não morreu, velho Olha, olha Nossa, o cara atirando no meu pé, velho Puta que pariu Como é ruim jogar lagado Acho que eu vou sair De uma partida Na qual eu estou vencendo E estou com o KD positivo É, vou fazer isso Antes que vocês falem Calma aí Ah não 4.700 Eu acho que era 4.500 Quer dizer 7.400 Ó Antes que vocês falem Que eu estou dando Redquid Que eu jogo mal pra caralho É por causa da conexão mesmo Vocês viram Meu time ganhando Eu estava positivo Bom, já achou outra sala Dessa vez em jungle Também começada Espero que essa pelo menos Seja uma sala BR Prometo que vou ficar na sala Mesmo que meu time esteja perdendo Eu vou tentar ser um pouco mais paciente Botar minha cabeça no lugar E ver se eu jogo Eu sei jogar essa porra Desse jogo Caralho Ó Começo de jogo 4 barrinhas Aparentemente Conexão boa Vamos ver se isso vai ser estável Meu time ganhando De Um pouquinho Um pouco Isso aqui é um inimigo Olha que coisa feia Do cara Fica deitadinho aqui Igual um Zemané De Ghosts Ah Ainda bem Que aquela porra Daquela Claymore Não me pegou Opa Eu vi você aí embaixo Isso aqui é bom Ah Eu vi o Ghosts aqui Nossa Tio Eu te ownei Você provavelmente Está xingando o mundo Agora Bom Timate Acho que já levou O cara que estava ali Já levou Beleza O spawn deles Vai estar para cá Ainda bem que Tenho nem palma aqui Nossa Essa foi a facada Mais mentirosa Ever Eu estava atrás Do barril O cara na frente O cara deu um comando Ali que eu fiquei Até meio triste Ainda bem que eu caí Eu queria mesmo Vir para o lado de cá Eu estava fazendo Uma decisão ruim Pensei em vir para cá No meio do caminho Boa Levei o carinha Deve ter mais gente aqui Deve ter mais gente aqui Tem o Ghosts sim Deve ter mais um Pelo menos Tem mais um Pelo menos Não tem Morreu um teammate Aqui embaixo Tem alguém por perto Aqui velho O cara subiu ali Morreu aquele teammate Lá em cima Ó outro ali O cara subiu aqui mesmo E o cara está fazendo a festa Nossa morreu um teammate Aqui agora Aqui ó Opa Não morreu Boa Peguei Peguei Está de boa Ai todo mundo Tira da onde Velho Orra Vai começar o festival Estava fazendo Estava com saudade Já do festival De Galil com Supressor e Ghosts Ai caralho Me denunciei A toa Tomara que o teammate Pegue os cara Meu personagem Que falou alguma coisa Eu achei que fosse Algum inimigo Por perto Deixa eu chegar Para o lado de cá Aqui não é um lado Do mapa Que eu gosto Muito não Velho Na verdade Só tem uma área Desse mapa Que eu gosto De jogar Que é lá Por trás Daquela cabaninha Lá Que inclusive É para onde Eu vou agora Aproveitar Aquele teammate Ali da pedra Está dando Uma coberturazinha Não vai fugir Não tio Olha o tirambaria Olha a tirambaria Que está desse lado Deixa eu ver De onde vem isso É dali de baixo Não falei que era Dali de baixo Quer dizer Eu não falei não Mas eu sabia Que era Ai porra Aqui não desce Caralho Que sacanagem Eu juro Que eu tentei Descer ali Mas tem uma porra De um corrimão Cara Boa Levou o carinha Ultimate Beleza Deve ter nego Lá em cima Na cabana Tem um ghost Descendo ali Eu sei que ele Me viu também E ele já Me stunou Ele vai tentar Dar a volta Deu a volta Ainda bem que tem Ultimate Ele levou o ultimate Agora eu pego ele Porra Não peguei Quem usou Essa granadeira Para me foder Opa Você veio lagando Mas nem assim Você me levou E olha que você Veio lagando De verdade Boa Tá vendo Mudar de arma Foi bom Ai Caralho Acho que o cara Lá me viu Aí agora Porra Tá vendo Comecei a tomar Tiro da pedra Fiquei desesperado Para saber Quem eu ia pegar Se eu tivesse Continuado no carinha Que me pegou Porque no fim Das contas Eu teria levado ele E foi Nossa Caralho Tiro Não era para você Ter ganho Esse duelo Não Mas está valendo Deixa eu ver 11 barra Nossa Voltando Estou voltando Estou voltando A jogar O que eu sei De BO1 Não que ser Não que 11 barra 5 Seja muito bom Porém Som Tá sendo Boa garoto Boa garoto Tá sendo a minha melhor partida Em anos De BO1 Anos é sacanagem Mas Ah não Olha isso Eu estou dando Esse mole Estou desacostumado Com BO1 O BO1 Tem um pouco mais De recoil Que o BO2 Estou jogando Muito BO2 Estou controlando Mal o recoil Do BO1 Cara Reparei isso Editando os últimos Vídeos Alguns kills Eu deveria ter pego E acabei não pegando Por causa disso Olha Tem outro cara ali Na verdade Tem dois Boa Levei os dois Tem nego ali em cima O teammate está atirando Vai desse nego Por aqui Talvez tenha vindo Gente da minha direita Ali Deixa eu dar uma voltada Tem um teammate Aqui cobrindo Beleza O ruim O ruim desse mapa É que ele as vezes É um pouco lento Especialmente Para TDM Velho Esse bad trip Aí Não está me deixando Jogar Ele está me Fodendo Toda hora Eu não ganho Um gunfight Desse cara Eu matei ele Uma vez E ele não estava Nem ligado Que eu estava Atirando nele Mas gunfight Eu não ganhei nenhum Olha ele aí Está vendo Quando ele não Sabe que eu estou Na área Ele morre O problema é esse Ei caralho O que que houve Eu pulei certo Problema não Já que caiu Vamos por baixo Vou jogar um stick Aqui que eu acho Que o cara vai querer Voltar por aquele lado Não apareceu ninguém E tem um cara aqui Nossa Ainda bem Que eu vi A tempo de voltar Que susto Tinha um cara Me esperando ali 15 barra 9 Meu time vencendo Beleza Não importa Meus streaks Não importa Porra nenhuma Não importa É a vitória Nesse caso Beleza Levou Acho que morreu Não ganhou de novo Boa Spyplane Não vai adiantar muito Olha Não adiantou nada Não tem ninguém Nessa porra Desse time aí Que atire Nooo Mentira Que esse cara Me ganhou Olha Pulei acertando Tiro nele ainda Boa Pelo menos Matei agora Olha só Tem um cara Aparecendo no minimapa Não rouba meu kill Não Seguibon Deixa eu pegar Essa comando aqui Ah Não gostei disso Quer saber Ficar aqui Carando esse cara Não Ah merda Agora ele vai Vim pra cima Merda Eu sabia Que ele ia vir Pra cima E tinha que ser Logo esse Cusão Aí Olha Um cara Aparecendo no minimapa Um cara Agora eu vou jogar De Cusão Vou ficar aqui Pela essa beirada Acabou Boa Beleza 17-11 Liderei a partida Ai Dei um mega espirro escroto Agora Liderei a partida Meu time venceu Já tamo começando bem Tudo bem Já falei isso também No último episódio aí Os dois últimos episódios Eu comecei com cadeia acima de dois Mas deu merda Até o final das contas Vamos ver Eu comecei um pouco pior agora Mas aí espero que seja equilibrado E se mantenha nessa média Até o final Que eu fui do topo Pro fundo Espero que dessa vez Fique no meio Eu tenho que olhar meu KD Né gente Eu não via meu KD Ó Caiu em loss Pra 1.91 Eu não vi meu KD 1.93 Caiu também O meu ratio Olha aí 0.24 Ó A última partida Que eu fiz Naquele Naquele No último episódio aí Ó Que vergonha Meu pai do céu Mas tá galera Olha só O quanto eu uso De counter spy plane Nessa parada Pouquíssimos dogs Tô mal hein Tô mal de que o streak E pouco dogs 5 gunship 5 dogs Daria 11 De 11 kills É muito pouco Mas tá valendo Pra quem é Tá bom Ó Vou votar em grid É claro Que eu quero Que caia grid Grid me traz Boas lembranças Afinal de contas Nesse RTC Eu tenho Dois flawless Os dois flawless São em grid E eu acho Que se hoje Eu não vou nem fazer flawless Eu tenho certeza Que eu não tô Numa boa noite Hoje Mas Se eu fizer Uma boa partida Em grid Eu acho que já me tira Toda aquela nhaca Dos últimos episódios Puta que parola E se você Tá me ouvindo Falar pra caralho Dos últimos episódios E ainda não assistiu Não tá entendendo Por que eu tô Resmungando tanto Corre lá véi Vai lá Sentir vergonha ali É por mim Que porra Ah Mas tá valendo Vambora Começa logo Partida Me dá o host De preferência também Não me deu o host não Hein Não me deu o host não Aqui eu acho que eu vou tentar Jogar um pouco Com essa classe Que eu não preciso correr tanto Dá pra de repente Tentar jogar aí Com meu scavenger Quando eu jogo É o foda que Quando eu jogo de scavenger Eu não quero tentar Impor o mesmo ritmo de jogo De quando eu jogo De light way Entendeu E não dá A gente tem que jogar Um pouquinho mais recuado Um pouquinho mais pra trás Não tem ninguém ali Opa Passou um cara ali Ah Ainda bem que eu peguei Eu não acreditei Que eu ia pegar ele não Tem outro cara aqui Ah Ele tinha me visto também Boa time Cobre aí Que eu cubro aqui Opa Tem alguém mesmo atrás Do teammate Nossa Olha só Como é que Ah não O teammate Eu acho que tava de flak jack Ele falou Como é que me mata E não mata o teammate Se a gente tava na mesma distância Eu juro que eu ia subir aí Só que eu quis dar uma olhadinha Pela janela primeiro Como é que esse cara sabia Que eu tava aqui Véi Ah Ele tinha me visto Nossa Que ridículo Ele tinha acabado de nascer Cara É horrível nascer morrendo Dessa maneira Agora o cara tá com o spy plane Acho que não vai estar Por muito tempo Assim que eu achar o spy plane dele Eu mando pro caralho Pena aí Pra que usar ghost Fala pra mim Você vai usar ghost Pra que exatamente Ai caralho Vem nego aqui Vem nego aqui Carinha lá Ai tem um carinha aqui Por que que eles resolvem Entrar ao mesmo tempo Nessa buceta Puta que parou Começou o rage Não dá não Não dá pra jogar de AK Não Porra na hora que ele chama o counter É a hora que eu tiro a classe do Stinger É f... Oh porra Ah não Fudeu Agora o cara sabe que eu tô pulando ali Acabou o efeito surpresa Ué Voltei Bom pelo menos peguei o host né Mas será que agora o cara sabe que eu tô aqui Bom se ele sabe ou não Eu não sei Eu vou vazar Vou dar a cara ali não Ele sabia Se bem que não Eles devem estar com o IOEV Nossa meu time tá sendo destruído Olha o cara aqui Tá vendo o Lightweight me salvando aí ó Esse Jump aí só ia vencer se fosse Lightweight mesmo A gente tomou tiro da onde véi Daqui Opa Mais um killzito Beleza Nada como jogar Tinha que ter um Ghost pra comer meu cu mesmo né Esse maluco do Spyplane ele tá de hardline Quer apostar Eu nem vi a classe Ai tem um Ghost ali ó Esse maluco eu aposto que tá de hardline Nossa velho Caralho eu tô 4 barra 9 já Caralho eu sabia que eu tinha começado mal Mas não sabia o quanto Ah não Porra pelo amor de Deus Você tá campeando nesse canto aí velho Caralho enfia esse Ghost Essa Galil e esse Supresso no meio do teu rabo Por favor Porra Ai fodeu 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 Vou ter que dar uma de malando e pular aqui ó Não adiantou O cara foi mais rápido Cara lá Galil, Supressor e Ghost Não tem Eu vou fazer uma classe de Ghost velho Vai ser essa parada Ai caiu fora Ainda bem que eu pulei aqui Que eu entrei aqui na calçadita Como é que o cara já vira atirando assim velho Eles tão de Spyplane pra caralho mesmo hein Vamos ficar aqui que eu vou esperar o carinha dar cara Isso Vem outro Vem outro Opa Boa Nossa O time inteiro nasceu aqui Porque os caras foram pro outro lado Os caras de Blackburn Ai meu pai Não Blackburn não Véi Entra aí Entra aí Sai do Blackburn Viu Como é que ele fica perdido Ah não Que tremedeira toda foi essa Que caiu ali Ah é uma stun Porra Porra Nossa senhora Eu tô 7 e 13 Meu time inteiro mal pra caralho Ô meu cacete hein Vamos tentar ficar por aqui ó Time subindo ali Não deve vir ninguém Nossa Dô de frente com o Dog Sabia que tinha gente ali Caralho O cara tá quanto Esse sargento Fragas Não tá nem tão bem assim Meu Deus Que surra Boba Eu nem percebi que a partida foi tão ruim Tá vendo ó Já caiu Foi só eu falar Eu começo bem A primeira partida Vai bem A segunda vai um lixo Puta que pariu Véi Acabou Vou ter que parar com esse RTC aqui Isso tudo é culpa Do amigo do Flemish Que não vem me ajudar Tivesse um cara do time Que me desse um help Eu tentava melhorar né Véi Eu tentava melhorar Jogar sozinho E dar nisso A gente quando começa a ir mal Fudeu Não tem ninguém pra equilibrar o time E aí fudeu de vez Olha lá Um contrato Tem 4 minutos pra pegar 3 blackbirds Fechou Vamos pegar Vou botar em grid de novo Falei que era um mapa Que trazia boas lembranças Mas eu já fiquei meio arrependido Deixa eu fazer a classe de ghosts Velho Agora vai ser essa onda Que eu vou mandar aqui Cadê Eu tinha duas classes de famais Ó Tem essa aqui Tem essa aqui Eu vou fazer essa aqui de ghosts Aí nem comprar do ghost Tá Tá vendo Puta que pariu Vai ser ghost Com marathon Aqui pode ser Não Aqui não Aqui pode ser a concussion De volta Ah Deixa eu pensar Não sei se eu boto um supresso Nessa famais Pra apelar de vez É Vou botar Vou apelar de vez Cadê o supresso É isso aí Vocês querem assim É assim que vocês querem jogar Então tá valendo Ó Bom Sargento Fragas Que foi o cara que pegou o dog E aí tá no meu time Talvez isso equilibre um pouco as coisas E eu vou te falar Que eu tô cansando De ficar apanhando No BO1 Meu pai Tem que treinar Mas só vou começar a jogar Um pouco mais de BO1 Na outra conta Pra praticar Pegar o jogo de volta Aí eu caio no BO2 E começo a tomar no cu lá Entendeu Bom Vamos começar Ninguém vai ter UAV Na primeira vida Na primeira vida talvez Mas não de saída No spawn Então dá pra gente comer Ó o cara aí ó Ó o cara que pegou o dog aí ó O que que ele tá jogando Claro que é ghost A granadinha que eu nunca erro Dessa vez eu errei Mas não tem problema Opa O cara tá aqui embaixo Ainda bem que tinha mais um teammate ali Pra dar aquela atrapalhada No cara Dois Meu Deus Não deu tempo nem de eu acertar um tiro Ah que pariu Subindo assim de mão dada É foda hein Olha eu tô mal Nessas granadas hein Tô precisando praticar um pouco de BO1 Que tá ruim pro meu lado Ó Tem ninguém por aqui Tem um carinha só ali Não sei se tá em cima O cara entrou pra lá Deixa eu botar um jammer aqui Antes que eu tome no cu Por uma Claymore Tinha Claymore não Mas tá valendo Opa Vão começar Vem atrás de mim aqui ó Ó Vem atrás de mim Vem Falei que ia começar Vem atrás de mim Eu falei que eles iam começar Vem atrás de mim Nasceu ali Tá ali ó Boa Um counterzinho Olha o jogo Começando a fluir Começando a melhorar Um pouco no jogo Dá cara tio Dá cara tio Vai 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 Eu sei o que você quer O time vem aqui Pra me atrapalhar ó Deixa eu subir aqui vai Vamos ver o que que eu acho Não pá Não tem ninguém aqui Calma Calma legal Sou eu Sou eu do seu time Deixa eu correr pra cá ó Ó vou pegar aqui Neguinho Pula 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 Eita Ah não Olha esse snipe Parado Meia hora me olhando Deixando eu pensar Que ia me dar bem Fazendo eu acreditar Na parte Nossa dá bem Que você olhou pra cá E não me viu Câmera ângulo Câmera ângulo Te fudendo aí Câmera ângulo Foi foda É português Tô igual japonês Misturando português Com inglês Nossa Agora deu um festival De lagada Pra nós dois No fim das contas Você se deu melhor Mas eu vi Que você errou Um monte de tiro De sacanagem Por causa de lag Vou descer aqui Que eu sei Que o spawn dos caras Vai vir pra cá Ou não 6 barra 3 Não tô mal Afinal de contas É um cadeiro De 2.0 Mas a partida Já andou pra caralho Pra eu ter feito Tão pouco kill Mas tava Ah eu pensei Que tava em cima Tá vendo Ainda bem que o teammate Pegou Eu já ia virar ali Apontando pra cima E ia dar merda Deixa eu subir aqui Ver se eu dou de cara Com alguém Não Clemo Dou de cara Numa Clemo E esse cara Que botou a Claymore É um ghost Eu vou xingar ele Porque eu sei Que ele tava de ghost Entendeu Os teammates Estão camperando Hard aqui Lá em cima Lá Pronto Pelo menos levei O cara lá O babaca Me pegou ali do lado Mas tá valendo Eu peguei Valeu Lero Lero Muito obrigado Memo Agora eu até gostei Agora dá até vontade De jogar um pouquinho Morreu E agora Metade aqui Metade lá O cara levou O teammate ali Na pistoleba O teammate levou O outro cara Eu vim pra cá Eu acho que eu vim Pro lado errado No fim das contas Boa Deu nem tempo Do cara reagir Boa de novo Ó eles tão nascendo ali Eles tão na Hum já subiu Já subiu Já subiu Atrás de mim Beleza Como é bom A porra De um Ah não Os caras nasceram ali Agora eu vou pra ali Eu vou pra ali Como é bom Pegar um Porra De um black boy Né velho Como faz bem Algo me diz Que eles vão começar Vindo daqui Né Pelo menos É o que deveria Acontecer Ó o cara Jogou a fumaça Ele não sabe Que eu tô aqui Esse já vazou Opa o cara Aqui Sem noção Que eu tô aqui também Agora quem tá perto Do black boy Sou eu E o medo Menino aqui dentro Ai desesperador Ai desesperador Nossa Pelo menos Vem um black boy Cara Já começa a sair Um pouco a nhaca Já começo A respirar fundo Porque a vida Começa a melhorar Com black boy A vida começa a melhorar Fazia um tempo Que eu não pegava Um black boy Ó tem alguém De jammer aqui dentro Caralho O cara tá vindo Atrás de mim Eu tô com medo Boa 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 Mira perfeita Agora pega esse cara Aqui Beleza Mais um counter Agora eu comecei A esquentar um pouco Na partida Já foi o ghost Por caralho Outro cara Deu a cara Que eu achei Que eu era superman Agora Aninha Aninha me fudeu Aninha Me botou Me botou o pé no chão 21 barra 7 Eu não tava tão bem Não tava liderando a partida Até pintar aquele black boy Do lero lero Aí ó Valeu lero lero Salvou minha partida Pegar um black boy Pra mim Teve gosto de dog Teve gosto de nuke Esse black boy Agora que eu peguei Que puta que pariu Sai em arca Sai de mim Que agora eu tenho que começar A jogar direito nessa porra Reverter esse RTC aqui Que eu já tava passando Vergonha demais Ah vamos lá Vamos ver como é que ficou Meu KD Melhorou Deve ter melhorado Um KD de nada Afinal de contas Eu fiquei ali 3.0 Deve ter ido pra 1.95 Talvez Tava 1.93 Né Vamos ver Contratos Paguei algum contrato Como assim Cadê Ué Não tá indo Pro After Action Ih travou O videogame Alô Estrava isso Que bom Ah não Travou Só falta Travou meu Playstation Só falta O meu andamento Não pegar aí Só falta ele não contar Mas enfim Galera Tá travado Eu vou fechar aqui Vou tentar ver Que merda deu No meu PS3 Eu ia jogar Mais uma partida aí Mas não vai dar Infelizmente Enfim Vou encerrando esse episódio aqui Não deu pra ver meu KD Não deu pra ver nada Tá travado ali Meu PS3 Mesmo de vez Não tá nem contando Tá parado em Host Migration Deu merda de vez Daqui a pouco eu volto Com o próximo episódio aí Amanhã Vocês vão ficar sabendo Como é que resolveu O meu KD Valeu galera Abraço Tchau 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 Obrigado.